Legendas por TIAGO ANDERSON LEGENDAS PRODUÇÃO Teve de que? Olinhos do seu inglês Tivê-lo Olinhos do Travair Olinhos do Travair É... Olimpílico De que? Eu sou o que você quer. Não posso, mas para você. Então, eu aprendi. Eu quero saber, mas nenhum. Eu quero saber. Eu quero saber sobre isso. Eu quero saber. Você pode saber? Você vai saber sobre isso? Você não quer saber o que é? Você vai saber sobre isso. Entra aí lá, Poi. E aí, você... Não é o que eu quero te ensinou aqui. Não, não é o que eu tenho aqui. Eu não sei, né? Eu não quero te ensinou aqui. Não é o que eu quero te ensinou aqui. E aí, você... Tá, tá? E aí, eu não quero te ensinou aqui. Eu, você... a o 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